Música Então gente, pra começar a nossa receitinha de hoje, aqui eu tenho dois chuchus que estão cortados em cubinhos Vamos colocar ele pra cozinhar aqui na água, já está fervendo Vou deixar ele cozinhar aqui até ele ficar macio, tá bom? Então enquanto o nosso chuchu está cozinhando, vamos refogar a nossa carne moída com um pouquinho de azeite Aqui eu tenho mais ou menos 400 gramas de carne moída A gente vai refogar ela até ela ficar bem soltinha, tá bom? Nossa carne moída já está toda soltinha, agora a gente vai colocar aqui uma cebola picadinha Vou triturar aqui no meu mini triturador da Casa Decoração O link vai estar abaixo do vídeo pra vocês Tem descontinho Vai você tritura do tamanho, a cebola do tamanho que você quiser, tá bom? Isso aí, vamos fazer o teste de que eu faço, Fernanda 10 E o teste é graças pra todo o Brasil Fernanda 10? Uhum Olha que maravilha, gente Descontinho ainda Tudo em letra marrita Corre pra comprar o de vocês, olha só Cebola picadinha, bonita Pra fazer um vinagreto, você vai aqui Hum, temperinho, tudo de bom Aqui eu usei uma cebola pequena, viu? É uma média Deixa eu refogar Vou colocar um tomate Vou colocar os temperinhos também Eu tenho chimichubi Orégano Pimentinha calabreira Deixa eu refogar esses temperinhos também Hum, pimenta, pimenta É, mas pimenta é bom, né? É Deixa eu refogar um pouco Ó, vamos colocar meio sachêzinho de molho de tomate Pronto, tá? Não precisa colocar água Aí você vai colocar um salzinho Salzinho a gosto Já vai curtindo o vídeo, deixando seu like Esse temperinho no canal Sim E já faz isso pra você não esquecer Agora eu vou deixar refogar aqui, né? Pra poder dar uma mochadinha no nosso tomate Ó, gente, já finalizamos aqui Finalizou não, né, gente? Já vai finalizar agora com cheiro verde a gosto Nossa carne moída Ó, fica assim Se você quiser fazer só com um tomate Aí você usa uns três a quatro tomates Dependendo do tamanho dele, tá bom? Agora vamos fazer o nosso creme Então agora, gente, a gente vai fazer o nosso creme de chuchu Uma xícara de chá de leite A xícara é de 200 ml Isso Três claras As gemas vocês fazem um omelete, né? Faz uma sobremesa Não desperdiça nada 50 gramas de queijo parmesão alado Pode ser o fresco ou de saquinha Aqui eu tô usando de saquinha E uma colher de sopa generosa de amido de milho Maisena, tá? Colocar aqui E aí vou colocar um pouquinho de sal E aqui está o nosso chuchu Que nós vamos colocar aqui também Eu coloco o líquido embaixo, gente Primeiro, pra não travar o liquidificador, tá bom? Coloca tudo aqui Nós vamos bater por três minutos Vamos lá Agora, gente, depois do batido Vamos colocar aqui A metade A gente vem com a carne Aí colocou a carne moída A gente vem com o restante do nosso molho Agora a gente vem com a mussarela Pode ser ralada Ou Ou assim Olha, gente, a grossura dessa mussarela Tem condição Colocar assim Aí coloca o queijo Põe orégano ao gosto Agora vamos levar ele pro forno 180 graus por 35 minutos Depende de cada forno, viu, gente? Já já a gente volta Gente, ficou pronto o nosso creme de chuchu Quero ver quem não vai comer esse chuchu desse jeito É top das galáxias Um creme delicioso de chuchu com carne moída, gente Topzera Diferente Faz um arrozinho, uma salada Vamos provar, gente? Então, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa dica de hoje Se gostou, deixa aquele joinha pra mim Se inscreva no canal Me siga no Instagram, tá bom? Agora vamos ver, né? Faltou aqui um arrozinho, né? Com certeza Mas a gente vai comer com marmita Uma delícia Gente, vocês gostam de marmita? Eu sou marmiteira Adoro Eu também É isso, gente Delicioso Tchau 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 Tchau